Ouvi dizer que vocês queriam ver o Brachiosauro nas Núvidades Quintíssimas. Então toma! Fala cremosidades! Eu sou o Guino Cremoso e estou aqui para desejar um feliz ano novo para vocês e dizer que estamos em mais um momento de Novidades Quintíssimas. Hoje no Twitch do Donde eu vi várias imagens novas para vocês, começando pelo Brachiosauro. Olha só que top galera! Já já ele vai estar aí dentro do jogo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa aqui gente, ouvi boatos de que é a nova tribal, só que é uma tribal mulher, né? Olha só que bacana! Ouvi dizer que vocês queriam um novo sistema de skins, pois é galera! Na live, na Twitch do Donde, ele estava mostrando para a gente que vai ser possível fazer praticamente a skin que você quiser. Vai ser muito incrível, estou muito ansioso! E aí 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 O vídeo de hoje está curtinho galera e vai ficando por aqui, porque minha internet não está me ajudando. Espero que tenham gostado. É só um vídeozinho curto das novidades quentíssimas. E no nosso próximo vídeo de vídeos, prometo para vocês que vai ser um vídeo de vídeos de 30 minutos, com várias novidades gente, mapa novo, manadas incríveis, ataques épicos inesquecíveis. E aí Vou deixar uma amostra grátis aqui para vocês verem agora. Vou pegar esse filhoto. E aí E aí E aí E aí E aí